O que é a vida política? Já pensou se eu tivesse que fazer um material para vocês estudarem sobre temas políticos dentro do mundo? Não tem cabimento. Eu vou ser chato e ressaltar de novo, a única forma de vocês conseguirem entender isso é prestando atenção nos telejornais, estudando podcasts, vídeos, se atualizando o tempo inteiro. Só assim vocês vão ter uma noção e entender um pouco sobre as atualidades da vida política. Mas enfim, eu peguei do que mais caiu nos últimos concursos para que vocês entendam um pouco mais alguns conceitos. De novo, imprimam, salvem esse material de apoio, isso vai dar uma base bem legal para vocês entenderem do que nós estamos falando. Não precisa fazer muitas anotações que como vocês podem ver o slide é extenso para que realmente vocês simplesmente imprimam e estudem. Vamos começar falando da vida política dentro do Paraná? Bom, a vida política é dividida em setores, o setor executivo, o setor legislativo, o setor judiciário. Isso envolve a vida política? Não, Tiago, claro que não. Envolve. Isso dentro do contexto de atualidades para a tua prova, envolve. Então nós vamos começar falando do poder executivo do Paraná. Você sabe qual é o nome do nosso palácio onde está o nosso chefe de Estado? Palácio do Iguaçu, que foi inaugurado em 1953. Já caiu isso em prova, tá? Por isso que eu coloquei. Em homenagem às comemorações do centenário da emancipação da política do Estado. Bom, eu não vou ficar lendo isso aqui com vocês, senão vai ficar muito chato. Então dêem uma olhadinha depois, imprimam esse slide para vocês entenderem do que nós estamos falando. Certo? Muito bem. Vamos passar aqui para a vida política do Poder Legislativo. O Poder Legislativo paranaense é unicameral exercido pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, formada por 54 deputados estaduais. Isso já caiu em prova também. Então você tem que saber o número de deputados estaduais que nós temos. São 54. No Congresso Nacional, a representação paranaense é de 3 senadores, 3 senadores e 30 deputados federais. Poder Judiciário, que vos interessem muito? Alguns dados bem básicos aqui, mas que vocês precisam saber. Também já caiu em prova. O Poder Judiciário, ele fica localizado ali na praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, tá? Nosso Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é composto por 120 desembargadores, 18 câmaras cíveis, 5 câmaras criminais e um órgão especial, aqui com o número de membros de cada órgão. Em relação à vida política no Brasil, isso aqui vocês precisam saber também, tá? Já caiu, não foi em uma, duas, foram mais de 10 provas. Que o nosso sistema político é pluripartidário, ou seja, ele aceita vários partidos ao mesmo tempo. PT, PMDB, PSDB, PN, enfim, uma série de partidos. O regime político é democrático, né? Sim, ele é democrático, muito embora não pareça, muito embora o voto seja obrigatório. Ele é um sistema democrático, por quê? Porque a gente elege os nossos políticos, os nossos governantes, quem nos representa. Então ele é democrático. A forma de governo é republicano. Sim, por isso chama-se República Federativa do Brasil. O sistema de governo é presidencialista, ou seja, nós temos um presidente. Michel Temer hoje, né? Assumiu no lugar da Dilma. E a ordem econômica e social como importância para as garantias e direitos individuais. Como assim direitos individuais? Eu achei que fossem direitos coletivos, sociais. Na verdade, a gente, claro, a Constituição protege os direitos sociais, direitos coletivos. Mas a intenção dela é como indivíduo. Tanto que dentro dos direitos coletivos, dentro da Constituição, os direitos coletivos representam os direitos do homem como integrante de uma coletividade. Ou seja, ela protege o homem, sim. Então é importante vocês saberem isso. Isso cai, e muito. É pegadinha. Se você não se ligar que dentro do Brasil a gente tem uma importância para as garantias e direitos individuais, você vai rodar. Fica de olho. Poder Executivo no Brasil. Chefe de Estado é o Presidente da República. Hoje, quem assumiu depois do impeachment da Dilma foi o Michel Temer. não é novidade para ninguém. Mas você sabe me dizer quem é o nosso Vice-Presidente hoje? Não sabe? Pois é. O nosso Vice-Presidente é o Rodrigo Maia. O Brasil já teve até hoje 35 presidentes que chegaram ao poder de diversas formas. Seja por voto, seja por eleição indireta, seja por golpe, enfim. E nove já sofreram impeachment. Sim, nove presidentes já foram impeachment no Brasil. Poder Legislativo. Ele é composto por três órgãos. Os federais, estaduais e municipais. Dentro dos órgãos federais, que é o Congresso Nacional, nós temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Senado Federal, 81 senadores, sendo que são três do Paraná, como eu já disse. Câmara dos Deputados, são 513 deputados, sendo que 30 deputados são deputados federais, tá? São 513 deputados federais, sendo que 30 são do Paraná. Órgãos estaduais. É composto pelas Assembleias Legislativas. O Paraná contém 54 deputados estaduais. E os órgãos municipais são as Câmaras Municipais, compostas por seus vereadores. Dentro da vida política, o Poder Judiciário no Brasil, ele pode ser classificado quanto ao número de julgadores, quanto à matéria, quanto ao ponto de vista federativo, enfim. Isso aqui vocês têm que ler pra vocês entenderem um pouquinho, tá? É autoexplicativo. Se você lê, você já entende. Eu não vou ficar lendo, porque senão vai ficar chato. Um Tribunal Regional Federal, por exemplo, é um órgão colegiado, enquanto que um juiz federal é um órgão singular. Da mesma maneira, o Tribunal de Justiça de um Estado é um órgão colegiado. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Paraná é um órgão colegiado. E o seu juiz de direito é um órgão singular. Brasil, Poder Judiciário. Os seguintes órgãos exercem a função jurisdicional segundo a Constituição Federal. Isso aqui já caiu em prova, e cai muito em prova. Isso aqui tem que decorar, infelizmente. Superior Tribunal Federal. Conselho Nacional de Justiça. STJ. Superior, Supremo. E isso daí confunde, você não confunde não. O que é STF e o que é STJ? Vocês sabem? O que é Supremo Tribunal e o que é um Superior Tribunal? Pois é. Vamos lembrar que o Federal é Supremo, ele é o maior. Então é Supremo Tribunal Federal. E o STJ é Superior Tribunal de Justiça. Certo? Muito bem. STM, Superior Tribunal Militar. TST, Tribunal Superior do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. TRF, Tribunal Regional Federal e os seus juízes federais. TRT, Tribunal Regional do Trabalho e Juízes do Trabalho. TRE, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. TM, Tribunal Militar e Juízes Militares. E TJ, Tribunal de Justiça e Juízes dos Estados, Tribunal Federal e Territórios. Muito bem. E vou trazer aqui a baila mais uma coisa importante, que já caiu em provas também. Vocês precisam saber dessas pessoas. São pessoas importantes no nosso contexto jurídico. Então, vamos ficar ligados. Os presidentes e vice-presidentes do STF, ministra Carmen Lúcia e, como vice, Dias Toffoli. STJ, Laurista Vaz e o seu vice, Humberto Martins. TSE, Luiz Fux, carioca. E a sua vice, Rosa Weber. Isso aqui, esses dois aqui, eles assumem o mandato a partir de 2018, tá? Nós estamos no final de 2017. CNJ, presidente, Carmen Lúcia. TJPR, o nosso querido desembargador, Renato Braga Bétega. E o seu vice, primeiro vice, Arquelau Araújo Ribas. Certo? Galera, se ficou dúvida, mandem e-mail para contato, arroba que eu esclareço para vocês. Também podem me procurar nas mídias sociais, vocês me acham pelo sobrenome. Eu fico à disposição de vocês. Compartilhem, comentem, críticas, sugestões, fiquem à vontade, tá? A ideia é vocês terem um material legal para estudar. A minha ideia mesmo foi ter um material escrito legal para vocês. Porque eu sei que vocês vão ler muito mais do que vocês vão assistir o vídeo. O vídeo, ele é explicativo, é fácil de entender. Mas o legal dele mesmo é você imprimir esse material para que você consiga ter a sua revisão. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.